Anteriormente em A Way Out... O negócio é stream de jogo, é tipo ramacho. Não, solta na parede o animal. Solta na parede! Zoom! Tem que eu travei aqui. Sai, sai, sai. Cadê você? Você pega aqui o carrinho já. Tá bom? Pronto. Vamos voltar para o trabalho. Missão passada, mais respeito. Pronto. Pronto. É um pincel negro. Nós precisamos de uma luz. Ah, f***. Eu vou primeiro. Caramba, esse ar cheiro de burro. Ah! Bem, é burro. Você está ficando engraçado agora? Não, eu estou dizendo fatos. Você está esperando na verdade. F*** você, cara! Olha, ele trava. Uh... Isso é ruim. Agora, eu tenho que acertar aqui, senão a gente não volta para o lugar. Música Olha quem apareceu aqui de novo, sou eu. Desculpa. Eu só vim passar aqui antes só para avisar uma coisinha. Intuito de conhecimento. Essa parte, basicamente, a gente tem que apertar no meio daquela belotinha que fica balançando. E como a gente estava usando um programa para jogar entre, tipo, não na mesma casa e com um pouco de delay, acertar aquele ponto foi uma coisa meio... Um cancro na terra. Então, deu um pouquinho de trabalho. Meu filho da p***. Apertei no meio. Aí. Voltando para o lugar. Mano, que b***a! Nossa, pelo amor de Deus. Eu espero que... Ainda bem que isso aqui é a última... Primeira e última vez que tem um bagulho desse, tipo, no jogo. Esse delay infernal, tentar acertar essa bolinha que vai e volta. Olha lá, ó. Eu já tinha apertado. Nossa, eu vou mostrar na câmera aqui. Não, eu vou até tentar acertando antes também. O legal é que o cara deve ter vindo uma bunda ali. Travou. O personagem é um b***a. Ele não consegue, tipo, acompanhar o outro com simples apertar o botão. Ô, meu c***o. Eu já tinha apertado antes. Eu tô contando um tempo. É, não dá. Por incrível que pareça, eu acho que a gente vai voltar e não vai conseguir subir. Eu acho. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Oc-m-m-m-m-m? Ok, ok. Eu acho que é o único caso que você tem que chegar no workshop. Que bosta. Eu acho que é o mesmo caminho abaixo, certo? Sim. Não tem trigo de criança no seu escopo? Não tem medo. Legal. Qual que a gente já sabe pelo menos metade do caminho, né? Achamos, sim. Não tem medo. Não tem medo. Ah, eu preciso, só que eu não estou ativendo. Você tem que trabalhar na loja que a gente tem aqui. Sim. Claro. Eu tenho transferido. Ah, então isso é o mesmo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não. Fala aí, Felipe. O que você faz por aqui? Ah, eu posso comprar essa ferramenta? Essa? Não. Por que não? Porque os guardas vão ficar loucos se eu te dê essa ferramenta. Mano, você tem que ver suas ferramenta lá. Ah, ok. Eu vou fazer isso. Estou fingindo fazer uns rolês aqui. Só que eu acho que eu não posso, eu não consigo passar pela revista ali, ó. Você tem que passar, aí eu te entrego e depois você passa. Mas eu... Aí. Aí, agora tem que arrumar um jeito de eu te entregar ela. Aqui, 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 ó. Aqui no cantinho. Vai ali no canto. É ele no canto aí. 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 Aí, ok. Tem uma ventilação aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo quebrar isso aqui. Consigo. Pronto. Aí. Tomei a chave que tá na mão. Agora deixa eu passar. Não, 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 não. Consegue voltar não. Ó, pior que eu tentei parar, velho. Ele que foi sozinho, velho. Sabotar? Ah. Tem mais de uma opção, velho. Ah. Tem mais de uma opção, velho. Ah, tem mais de uma opção, velho. Ah, bom saber que tinha outra opção. Só que agora, eu sei que tá com a chave, eu tenho que passar primeiro e depois você. Eu acho que tem outra revista. Calma aí. Tem uma janela ali na esquerda. Ficamos esperando ali. Nossa, gente. Cheio de palha no bagulho. Não, não. É um bagulho de se... É um bagulho de se pensar ser muito idiota, mano. Por que vai colocar uma janela logo depois numa porta? Uma janela lavarável ainda, né? Eita porra, puta porra. Tem que deixar da puta, tem que deixar da puta aqui. Espera aí. Fica aí, mano. Aham. Guards. Tem um problema. O que é? Deixa eu te mostrar. Vamos, deixa eu te mostrar. Está aqui. O que está acontecendo? Passei. Eles estão brigando. Faz eles estão brigando. Tem um problema lá embaixo. Eles estão lutando. Vamos. Ok. Passei. Vamos. Já vazei, já tio. Estou aqui na minha cela já. Eita porra. Que zoeira. Descate. Lá contra as barras, amigo. Você me ouviu? Eu disse lá contra as barras. Vamos. Sim. Ele botou. Não, estou aqui no canto. Mas quem não estiver olhando, eu vou pegar. Calma aí que ele está entrando. Está super esperança. Tem que esperar os dois virarem. O que é isso, irmão? Vai para lá, ô cuzão. Aí passa, passa, Kaique. Passa. Tá. Ah, você pode sentar aí. Acho que eles vão esconder também, cara. Ahn. Vem aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Vem aqui. Estão aqui. Estão aqui. Vamos aqui. Estão aqui. Amor. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Está tudo bem? Fica suave que eu vou ter um plano. Por que? Eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Ok. Então, como é Alex? Bem, foram seis meses. Ele esquece seu pai. Eu esqueço ele, Linda. Ele se descobriu? Não, não, escuta. É tudo bem. Ele ainda acha que você está em Itália ajudando seu pai. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupe. Ele não nos encontrará. E você é certeza? Sim, eu trouxemos um novo lugar. Nós devemos estar seguros por agora. Que filho de puta. Nossa, tipo... Ei, por que você ainda está esperando? Ninguém está vindo para você. Talvez ela só esqueça o seu bus. Eu vou esperar mais. Não mais visitantes estão vindo hoje. Você quer fazer uma chamada de telefone? Ou você quer voltar para você? Eu gostaria de fazer uma chamada de telefone, senhor. Vamos. Que dó, mano. Sim? Sim. Por que você não está aqui? Porque eu estou em casa, esperando o nosso bebê. Por favor. Nós falamos sobre isso. Não, você falamos sobre isso. Eu não tinha nada a dizer. Você está em prisão. Eu vou sair logo. Escute para você, Vincent. Isso não é quem você é. É isso que você quer que seu filho futuro te lembre? Não. Mas eu preciso cuidar da situação do Harvey. Carol. Você sabe que ele matou o Gary. Ele era minha família. Meu próprio irmão. Eu sei que você o esquece, mas você não pode trazer ele de volta. Você só vai se matar. Por favor. Você sabe que eu tenho que fazer isso. Eu não acredito que você, Vincent. Olá? Olá? Shhh. Treta. Não. 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 Agora que a gente terminou o bagulho. De noite. Fechou o rolê. Vambora. 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 Espera 5 horas da tarde. É. Daqui a pouco vai cair uma chuva, rapaz. Você tem a caixa? Sim. Eu só não desculpe, ok? Você me engana? Você acha que eu vou fazer essa caixa de novo? Vamos esperar que não temos que. Não há nada a esperar. Não está acontecendo. Espera. Deixa eu fazer o rolê aqui. É. Faz aí, então. Tranquilo. Vai. Toma aí. Imagina. A gente pulou o bagulho pra cima e de repente tem um policial ali do lado. Que? Fudeu. Por que vocês estão arrumando aí? Bora. Ah, dá pra pular aqui. Nossa, mas é só isso. Juro? Não vai sair aí também. Ah, aí sobe os créditos. Ah, tá. Pera aí. Se esse aqui tem como controlar, ela tem que levar pra algum lugar. Pelo menos algum lugar que isso dá pra subir. Ah, tá. Tem uma de ventilação aqui, ó. Aqui em cima. Aí. Imagina. Não tem como dar pézinho. Então. Deixa eu levar isso aqui pra lá. Vamos ver. Zooo. Uma passagem. Eu imagino que seja aqui, né? É. Olha lá. Aqui é visão, rapaz. Aê, pai. Player pro player. Ah, game place pro player in the game. Speed explaining. Speed explaining. Speed explaining. Spire house. Men explaining. Men explaining. Sony Blaine's in Clever's Clown. Oh, dá uns caras postando aqui, mano. Tá achando um baralho. Dá uns... Por aqui? É, pra frente, caralho. No caminho. Eita, porra. Acho que é só passar, né? Passar. Beleza. Nossa, não sei porque minha câmera foi tão alta. Puta. Eu acho que não vai ter que abrir essa porta na hora que dá um... Um trovão. É, um trovão. Espera... Espera o trovão aí, né? Bate. Ela. Ah, p***. Verdade. Temos que abrir essa porta. Ok, em três. Um. 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 Tá bom. Vamos esperar o trovão. Caraca, tá trovão? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não. Aperta um pouquinho antes, Caí. Não, na hora que eu vi e enxergar, claro, eu vou apertar. É que se fosse igual... Aí, porra. Eu até esperei um pouquinho pra dar uma tentativa. Não, não. É porque, tipo, tecnicamente a gente ouve... É, a gente vê a luz antes do trovão. É porque vê a luz e o trovão junto, eu não entendi porra nenhuma. É. Ah, vai ter que derrubar. Vai. Hum, meu Deus. Aí, pronto. Mais isso. Pera aí. Deixa eu saquear aqui. Aí, achei uma pistola. Será que a gente vai ter que fazer o mesmo caminho que fiz a última vez? Ah, vai. Já vi ali. Mas acho que tem como subir normal agora. Pera aí. Ou não. É, só por aí mesmo. Vai. Leo, por aqui. Calma aí. Eu acho que agora eu consigo te puxar. Vai ver aí. A gente vai pelo escritório do diretor, hein. Hum, vou ter que quebrar essa porra. Hum. Vamos lá, mano. Era realmente necessário? Foda-se. Se era necessário ou não, eu fiz isso. Calma aí, mano. Perdícia de vista. Ah, beleza. Opa. Tudo bem? Quem estava lá? Quem? Quem são os vistas? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tenho que ser velho. Eu não me lembro. Ele está só bebendo. Opa. 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 Tudo bem. Tudo bem. Chega mais. Vai. Eu pego da esquerda e pego da direita. Vamo vai. Um, dois, três e bora. Opa. Opa. Caralho. Caralho. Nossa. O meu não basta, ele ia desmaiar o cara. Ele tem que dar uma muqueta na cara dele. Tijol. Desnecessário. Caralho. Boa. Ah, tem a luz. Cuidado aí. Tá. Pera aí. Eu vou ficar vendo a luz aqui. Ó. Eu não chego aqui em cima. Lá em baixo e começo o negócio. vambora, 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 vambora. Vai, personagem, filhada. Puxa. Não, dá pra parar aqui. Tá em cima ainda, cara? É, eu tô em cima. A luz tá mais em você, na verdade, agora. É que eu tô aqui embaixo. Calma aí. É, se você chegar lá antes que eu, você desliga a luz. É, agora a luz tá em mim. Voltou pra você. É porque sorte que o ângulo daí do cara é horrível. Ela tá na onde eu tenho que ir. Tô aqui já. Eu tô aqui embaixo. Você vai conseguir chegar lá antes que eu. Dá um tem que dar no cara aí da luz, que você me ajuda. Aqui não caiu. Não, aí não pega a luz não lá pra você ir. Ah, vou esperar você chegar lá. Ele tá mirando em mim. É contigo, mano. Derruba esse irmão aí. Como é que agora a luz tá diretamente aqui? Aí, velho. Só que eu acho que a pior bosta que seu personagem fez foi isso. Foi desligar a luz. Porque você vai avisar as outras torres. Tipo, do nada uma torre desliga. Escabete. Pegar os escabete pra descer. Calma que o personagem tem medo de altura. Então demora pra caralho pra subir. Nossa, você tá maluco. Da hora que o personagem tem medo de altura, você vai ver o cu que ele vai ficar pra descer essa merda. Cadê o cabo? Cadê o cabo? É, vai embora. Não, a merda. E esse foi pra vocês mais um episódio de A Way Out. Quarto episódio. Puts, que episódio. Só deixa eu falar uma coisinha antes de acabar. Primeira coisa. O vídeo ficou muito longo. O vídeo ficou com 18 minutos que eu tô vendo aqui agora. E eu não queria postar um vídeo tão longo. Então isso vai ser um teste. Se esse vídeo for bem. Tiver bastante view. E like. E longo desse jeito. Os próximos episódios de A Way Out. Eles vão ser mais de 20 minutos. Porque vocês vão ter noção. Quão difícil é editar essa bagaça. Porque tem muita cena boa. Muito momento bom. Quase tudo dá pra ser aproveitado. Então pra não ficar um vídeo de uma hora. Eu editei quase duas horas. Agora são duas e dez da manhã. E eu tô aqui terminando de editar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Compartilhe o vídeo pra galera aí. Se inscreve no canal se for inscrito. Eu não sei nem o que eu tô falando direito. Porque eu já tô bêbado de sono. E espero que vocês tenham gostado mesmo. Tá bom? Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.